Música Vem a lua, ilumina o meu caminho, vivo triste, tão sozinho, até o muro é contra mim. O destino da recorro, minha querida, que deixou-me nesta vida, padecendo tanto assim. Se ela não voltar, eu não sei qual será meu fim. Se ela soubesse a noite, dizes que eu passo, se ela soubesse o quanto, que feliz eu sou. Talvez, ela voltaria para os meus braços. Aparece a saudade que o meu coração ficou. Música 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 Música